Dei de novo com a maldita Claymore Pra deixar o pessoal irritado Na partida anterior eu consegui matar Dois caras ao mesmo tempo Por coincidência os caras Pegaram nas duas Claymore Que eu deixei Não, mas foi ao mesmo tempo mesmo O 360 é foda Ele não renderiza Logo Quando inicia a partida Fica tipo Fica meio bugado Não renderizou Caramba Agora renderizou Aqui é bom pra deixar Claymore Aqui Pegou, pegou Deixar uma aqui E outra ali na entrada Ali do outro lado E uma na do meio Só que agora não dá pra fazer isso Morreu Nem esperava por essa Mas morreu Até Puta vacilo Caralho Que vacilo do caralho Que esse cara aí jovem Por isso que ele me matou também Ele não morre fácil Ele joga bem Esse cara aí Caralho Esse daí também joga bem Caralho Caralho Dá pra deixar Dá pra deixar Uma aqui Caralho Caralho Ah não 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 Esse daí é um Um cara Um cara level baixo Tava morrendo Altas horas Pra variar Tá dois caras bons No time deles A gente já tá Que respawn Que respawn maluco Esse Obrigado Sabia Que tá Nascendo ali Ah agora sim Deixar uma aqui Deixar uma aqui Deixar uma aqui Atacar munição Quase Mas ainda tem duas ali Isso é que não estouraram Morreu já um aí Já ouviu Esse bagulho de clima É muita putaria Tinha um Cara Tinha um vagabundo Ali em cima Fiquei distraído Quando você mata o cara Mais Que joga mais ali Vem um E me dá uma facada Perdi a melhoria Mas Ainda bem que Não perdi as três Clima Eu tô Morreu mais um Deixa mais um aqui Pra os caras Ficar puto Com isso Isso aqui Não é L Essa Ajuda na Supressão Deixar um aqui Ô putaria Por isso que Tinha aqueles dois gringos Lá Tava só misto Porque eles pegavam A melhoria E deixavam nesse esquema Aí era Dois caras fazendo isso Dois caras fazendo Dois caras fazendo isso É seis Clima Colocado Então os caras ficavam Tipo às vezes Camper Não camperando Eles não faziam isso Eles ficavam tipo Em alguns locais Que dá pra fazer isso Ah Matei o cara Que Que joga bem Do time deles Daí eles ficavam assim Diretão Pô Ficou só eu aqui Aí fode Esse daí Também Deixou Mas ele Deixou No mesmo lugar Que eu Caralho Mano Eu parei de atirar Eu sempre tenho Essa mania Tipo eu vejo Que vou acertar Na certeira Mesmo No No cara Aí eu paro De atirar Achando que O cara vai morrer Porque tava bem Em cima dele Bom Tem uma Que eu acho Que provavelmente É meu Ah não É meu Deixa eu ver Ó Moio mais um Puta Que pariu Como eu sou Filho da mão Ah Tem mais uma Aqui Foda Foda Estourou Uma Minha Tem ali Do meio Acho que Estourou Também Tem um Varalão Da Nossa Esse cara Joga bem Apesar Que agora Estou morrendo Bastante Na outra Partida Ele só Morreu Dois Matou Uns Trinta Por isso Que o Jogo Não tá Tão Desequilibrado Da outra Vez Tava Vinte Pra setenta Não durou Nem dez Minutos Acabou Já a Partida Mais uma Aqui Pra irritar Os Ah Ele ainda Tá ali Vou Bariado De chamar Aqui Também Vou Ficar Camperando Aqui Com os Caras Aqui Tá Munição Ai Tá Munição Ah Eu acho Que Não Isso aqui Não é Minha Não Tem Mais Alguém Enfrando Clema Pra Todo Lago Ajudei Na Iluminação Dessa Porra Não Foi Não Caramba Caramba Explodiu Vagabundo Vagabundo Matei Mais Outro Com Aquilo É O BR Ele Puta Que Pario Só Tô Subindo Agora Melhoria Com A Cremal Tipo Como Se Acostuma Fazer Isso Aqui Cuidado Fogo Na Aí Vou Estourar Minha Própria Esse Cara Joga Pra Caramba Tá Entre Os Primeiro Pra Variar Eu Tô Em Primeiro Aqui Eu Não Sei Se É Porque Eu Sempre Caio Em Time Rune Eu Não Dou Muita Sorte Tem Clema Aqui De No Que No Carra Col Também Olha Que É Munição Vem Fogo Matei Ele De No Esse Cara Assim Sempre Fica Munição Pega Logo Enxergando Nada Vem Eu Não Estou Enxergando Nada Nesse Nesse Speed Do Olha O Cara Aqui Vem Deixa Ver Não Vou Morrer O Cara Tá Aqui Ó Merde Eu matei mais um com a Claymore Enfim, mas foi uma putaria do carai com a Claymore Essa partida foi só na Claymore Ai carai